Olha, dois acidentes hoje de manhã deixaram um trânsito complicado na BR-277. Um caminhão bateu na mureta da praça de pedágio, tá? No outro, um caminhão carregado com soja, também tão bom. Wesley Lemos, houve vítimas nesses acidentes aí ou não? Não, Cid, mas os acidentes chamaram muita atenção, né? Como você disse, o primeiro caminhão bateu contra a praça de pedágio, que está desativada, né? Já que não tem mais o contrato, então, de concessão entre o governo do estado e as concessionárias, o motorista desse caminhão bateu na praça de pedágio, em São Luís do Purunã. O caminhão colidiu contra a praça, não teve vítima, até o final da manhã, né? Permaneceu no local a Polícia Rodoviária Federal, cuidando ali do congestionamento para evitar novos acidentes no final desta fila. O caminhão foi totalmente retirado daquele local, somente por volta das 5 horas, e 30 minutos. Agora, tarde, agora pouco, a rodovia foi totalmente liberada. Não teve vítima nesse acidente. Já no outro acidente, então, um caminhão tombou na BR-277, né? Estava carregado com óleo vegetal e essa carga se espalhou pela rodovia. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal teve que ser acionada e as equipes de resgate tiveram que espalhar naquele local serragem para evitar que veículos, por exemplo, derrapassem nesta rodovia. O trânsito também ficou bem lento. Lembrando que é um dia típico, né? A quarta-feira, apesar que o carnaval não foi feriado em muitas cidades, mas bastante gente viajou aí, principalmente para as praias. É o caminho de volta, então, o congestionamento foi grande hoje pela manhã por conta desses dois acidentes que aconteceram na região ali da BR-277. Cid?